e salve família salve barbeiros e barbeiras da quebrada pessoal e hoje eu vou trazer para vocês uma dica sobre essa máquina aqui ó a w mark 308 e também a w mark 300 ou 408 e também se eu tiver enganado tem a 409 tá bom antes de falar dessa dica aqui da máquina essa máquina aqui eu queria pedir a vocês se vocês estão chegando agora então caindo aqui porque a marca de vocês de algum problema se pesquisar e caiu nesse vídeo aqui nós fazemos vídeo falando sobre barbearia na máquina quebrada barbearia de periferia nós fazemos vídeo para quem tá iniciando e trazemos assim esse conteúdo fazemos as máquinas em conta as máquinas que dá que nós acreditamos que dá no orçamento de quem tá começando agora e que não tá com muita grana no momento para comprar uma marca uma máquina até da china também porém mais cara então nós fazemos o teste e trazemos para vocês tá bom pessoal então se vocês gostarem do vídeo dá uma olhada se inscreve no canal dessa força para gente vai estar passando esse conteúdo para tanta gente que tá precisando aí tá bom de informação estamos nessa área da barbearia que tá crescendo muito mas vamos falar sobre o assunto nosso assunto de hoje que é um pequeno defeito em algumas máquinas da w-max 308 e a 408 principalmente que eu vejo algumas pessoas comentando às vezes me me perguntam nas outras plataformas se eu tenho essa máquina e se já deu esse problema pessoal é o seguinte nem sempre quando a sua bateria quando o display da sua bateria começa a baixar ó tá dando para ver esse displayzinho aqui às vezes ele começa a baixar tá bom ele começa a baixar e você fica achando que a sua máquina tá descarregando rápido às vezes você tem uma máquina só na bancada e você acha ou que eu não vou ficar sem bateria ou ficar sem a máquina fica querendo colocar logo no carregador nem sempre pessoal é o problema na bateria é um problema que tá tendo no display dessa máquina aqui ó tá bom ele começa a descarregar rápido é quando chega nos últimos pontos ele ela fica trabalhando ela fica trabalhando ela fica 01 e a luzinha vermelha piscando e você achando que a máquina tá com problema na bateria nem sempre vai ser a bateria é como eu já falei essa máquina aqui veio com esse pequeno defeito também não é todas as máquinas que veio com esse defeito qual é a dica que vai dar certo você vai usar utilizar sua máquina vai deixar ele vai ele vai começar a zerar você às vezes carrega ela carrega mas daqui a pouco bate rapidamente em menos de 10 minutos ela vai para 01 você deixa ela usar até desligar usa usa ela até desligar se você já tiver encerrado seu seu horário de serviço melhor ainda você deixa a máquina descarregar toda quando ela descarregar desligar a máquina você dá um clique para saber se está ligado toda desligada mesmo pronto aí que tá aí que tá aí que tá o ponto chave você coloca ela para carregar do jeito que os fabricantes indica se eu não tiver enganado é bom olhar mas se eu não tiver enganado é bom você verificar na caixa são três horas ou duas horas de carga para ela fazer uma carga completa para ela fazer uma carga completa pessoal eu fiz o teste e realmente funcionou o display volta ao normal você começa a utilizar sua máquina de boa normal tá bom então se você tem essa máquina aí tá com algum problema faz esse teste para ver se e é isso talvez infelizmente seja bateria aí você vai ter que procurar uma assistência trocar a bateria ou trocar a máquina pessoal mas eu espero que não seja isso na maioria das vezes é só o display mesmo que dá esse pequeno defeito mas quando você dá o reset a máquina volta ao normal e essa máquina é muito boa tá bom o custo-benefício dela é muito bacana tá bom pessoal eu queria dizer a vocês o seguinte é primeiro deixar é um forte leal e sincero abraço a vocês principalmente quem tá começando tá bom pessoal não desanime tá certo eu deixei algum problema com a máquina de vocês tem vários caras que falam sobre máquina aqui no no youtube tá bom que dá dá dica para vocês é uma área muito bacana principalmente para quem já nasce com esse coração de barbeiro sabe quando você nasce com um coração de barbeiro você é uma cabelo você é uma barbearia você fica na rua às vezes admirando o cara quando passa com um corte diferente não é isso pessoal então é isso que eu quero deixar para vocês tá bom não desistam fácil se tiver algum problema com a máquina de vocês vocês vão achar assim um jeito de consertar a máquina e vai valer a pena tá bom pessoal vai valer a pena lá na frente vocês vão ver que vai valer a pena quando você tiver duas três quatro máquinas top na barbearia de vocês por enquanto calma e cada coisa no seu passo primeiro você começa a cortar a cabelo porque você ama foque nisso não foque no que ninguém tá conquistando na frente porque senão acaba dando errado tá bom fica todos vocês aí na paz e a dica de hoje do barbeiro na quebrada foi essa máquina aqui e o defeitozinho que dá nela mas que a gente já consegue consertar valeu